Música Meu nome é Expedito Iram de Araújo Assunção, sou vice-presidente do Iriba aqui pelo estado do Ceará e durante esses cinco dias nós tivemos discussões de assuntos de grande relevância para nós que trabalhamos com a área do direito. A parte de segurança no registro de imóveis, onde todos os nossos palestrantes durante esses cinco dias abordamos esses temas que foi para nós, somos responsáveis pela segurança dos nossos registros, foi por demais importante a participação de todos.